Considerada a maior fabricante de pneus do mundo, a Bridgestone comemora em fevereiro 11 anos de atuação na Bahia. O programa Bahia Motor já esteve na fábrica, em Camaçari. Vamos conferir. A Bridgestone, maior fabricante de pneus do mundo, está comemorando 11 anos de operação de sua unidade da Bahia, localizada no Polo Industrial de Camaçari. A empresa é líder global do setor de pneumáticos, com 49 fábricas de pneus, distribuídas por todos os continentes. A planta de Camaçari foi estabelecida com maquinário moderno e tecnologia de ponta, permitindo a produção de pneus para carros de passeio e caminhonetes nas categorias HP, High Performance e UHP, Ultra High Performance. As instalações da Bahia equiparam-se às plantas mais modernas e eficientes da companhia. Segundo a empresa, os investimentos recentes em tecnologia traduzem um compromisso em manter a planta de Camaçari sempre atualizada e com altos índices de produtividade. Pautada por uma perspectiva de longo prazo e pela parceria com o Estado da Bahia, a unidade de Camaçari recebeu investimentos recentes, na ordem de R$ 250 milhões, ampliando sua capacidade produtiva de R$ 8 mil para R$ 10 mil pneus por dia. Em 11 anos de atividade, a unidade produziu mais de R$ 23 milhões de pneus. Sua localização estratégica permite abastecer as regiões norte e nordeste do país, otimizando o tempo de entrega e custos de logística. Além disso, os produtos fabricados na unidade também são exportados para a América do Sul e do Norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri